A CIDADE DE DAVID Jerusalém é a capital que está, é conhecida por vários nomes. Jerusalém, Cidade Sagrada, Ir, Salam, vários nomes. Porém, quando o rei David conquista a cidade, a gente lê no Tanar que ele troca o nome da cidade para a Cidade de David. E, a partir desse momento que a gente chama a Cidade de David, a gente tem hoje um lugar aqui que é lógico que a gente chama a Cidade de David. E é um costume muito grande quando a gente vai, ou no Mundo das Lamentações, no Mundo das Cidades de David, que o grupo cante David Merch Israel, Hai Vekayam, David é o rei de Israel e ele está vivo e presente. Então, uma pergunta muito interessante é como assim o rei David está vivo e presente? Que ele é o rei de Israel, a gente entende o descrito, mas como assim que ele está vivo e presente? Então, o Talmud, a Torá oral, a tradição oral, nos explica que, uma vez, Rav Yehuda estava sentado com o Tribunal de Rabinos, no norte de Israel, fora de Jerusalém, na Galiléia, estavam sentados lá, discutindo quando ia ser o novo mês. O mês, o calendário judaico é baseado na Lua e no Sol, e o homem decide quando é o calendário, então eles estavam lá para declarar quando ia ser esse novo mês. E Rav Yehuda diz, o novo mês será tal dia, a tal hora a gente começa o novo mês. E depois disso, ele falou uma frase, que foi a primeira vez que foi dita, e esta frase foi, David é o rei de Israel e ele está vivo e presente. As pessoas se olharam, entre olhadas, como assim? Por que você colocou esta frase aqui? E qual é a relação entre esta frase e a declaração do novo mês? Então, a explicação que a tradição oral nos traz é uma que há uma comparação, Rashi, um rabino muito importante que vai, um dos comentaristas da tradição oral, vai nos explicar que tem uma relação clara entre o reinado de Davi e a Lua. A razão disso é que, do mesmo jeito que a Lua, no seu período do mês, ela num momento está cheia e aparente, no outro momento, ela não aparece para a gente. Porém, a gente sabe que a Lua está lá, que é só um jogo de olhar que a Lua não aparece. A mesma coisa acontece com o reinado de Davi. A gente sabe que o reinado de Davi está sempre presente, ele está sempre acontecendo, sempre tem o potencial do reinado de Davi voltar, do Mashiach chegar, sempre esse potencial é real e existe. Porém, em alguns momentos ele está mais claro, como a Lua, e em outros momentos ele parece ao nosso olho, que não dá para ver, como a Lua. Essa é a primeira relação entre essa frase e a tradição do mês. Até hoje em dia, quando a gente faz a santificação do novo mês no judaísmo, uma das frases que se diz na santificação do novo mês é Davi, Melich Israel, Ha'i Bekaiel. Davi, o rei de Israel, é vivo e presente. Porém, uma outra explicação é que o que significa que Davi é vivo e presente? Que mesmo que hoje em dia a gente não tenha Jerusalém, a gente não tenha a parte de Judá, a gente não tenha a soberania total com o Mashiach, com o templo reconstruído, mesmo assim todo judeu é filho de rei, é filho do rei dos reis, é filho de Deus. E todo ele tem que se comportar com essa característica de reinado, essa característica de malhut em hebraico. Seria uma característica com força, mas sabendo onde ter piedade, com eternidade, fazendo coisas para o futuro, sem esquecer o passado. Isso é o que faz um rei. Uma das características com a característica de reinado que existe é a fala. Nós temos que o rei David, que é representante do reinado, da dinastia de David, ele vai ser quem vai compor a maioria dos salmos, dos cânticos, dos louvores, para Deus, que é muito entoado no templo, e entoado hoje em dia, no momento em que a gente quer pedir alguma coisa para Deus, ele vai ser quem vai entoar isso. Por quê? Porque a fala, ela dá soberania, porém ela também dá ajuda, ela também dá auxílio, isso é o cargo de um rei. Ele tem que ser soberano, fazer leis, fazer justiça, mas também ter piedade, misericordioso, tudo isso. Isso se vê hoje em dia, quando a gente vem para a cidade de Davi, para Jerusalém, e consegue ter essa conexão com, de um lado, ter justiça, do outro lado ter piedoso. De um lado falar louvores para a Shem, de outro lado falar com o seu amigo, tratar bem a pessoa que está do seu lado. Isso tudo faz com que cresça dentro da gente essa característica de reinado, essa característica de ser filho do rei. Então, que todos consigamos ser filhos do rei e comportá-los como filhos de rei.